Para nós, os 5 Orelhas, cada momento da música, cada partezinha da música, tem um significado que não é fácil a esta distância transmitir, mas que na altura foram importantes para mim e as decisões de som, de notas e de coisas que fizemos, tiveram a ver com uma vontade coletiva por um lado, individual por outro, mas sempre num espírito de comunhão da cena. Música No primeiro disco, a ideia, no fundo, era um bocadinho perpetuar os momentos que fazíamos juntos nas torneias do Sam daqui. E quando a torneia do Sam acabou, agentes da Orelha Negra passam por isso. Epá, pegamos aqui tantos momentos fixos assim, instrumentais, porque é que a gente não se junta? E fazemos uns encontros e vamos começando a gravar umas ideias e não sei o quê. E na sala de ensaio, tipo, banda de garagem, entre aspas. A coisa que me relembrava quando eles começaram a fazer esta coisa dos Orelha Negra, lembraram-me dos Breakaster e não sei o quê, que eram aqueles gajos que tocavam loops, que reverteram um bocado aquela filosofia do hip-hop, não é? E o que eu achei logo piada à cena da Orelha foi mesmo isso. Eles misturaram as duas coisas. Ok, vamos fazer loops, tocar os loops em cima de loops e usar os loops também. Epá, que é, foi extremamente interessante. Nós tivemos alguns meses, algumas semanas lá na sala de ensaio, gravando aquilo tudo. Ficamos para aí com 80 maquetes e depois escolhemos umas. Entretanto, o Fred marcou um concerto no Music Box e nós preparámos um repertório para tocar no Music Box. Acontecemos no Music Box, na semana seguinte começámos a gravar o disco. Para o segundo álbum já não tivemos como, como objetivo primeiro, fazer um concerto. Ou seja, a ideia era fazer um disco. Começámos a trabalhar também na base de, nos ímos juntando, o Samuel trazer uns samples. Começámos a trabalhar, a tocar por cima, experimentar, cortar coisas, tirar, acrescentar, ou nós fazíamos uma base, se não é conhecidas por cima. Nós já trazíamos, pronto, todo aquele background de trabalhar em equipa na banda do Sam's Aqui. Depois, mais de dois ou três anos de concertos com a Aurelha Negra. Isto cimentou um bocado a nossa relação, não só pessoal, mas também musical. E, portanto, começamos a perceber todos como é que as ferramentas de cada um funcionam e os inputs que cada um põe nas coisas, e a forma como se encaixam e a forma como se integram. Eu tenho sessões que dizem antes CCB e pós-CCB. Porquê? Porque nós gravámos o concerto ao vivo do CCB e houve algumas coisas que viramos ali meio, que não estavam bem combinadas e que resultaram e decidimos aplicar. Outras coisas, decidimos tirar porque, pá, se calhar eram retundantes em termos musicais. Quando partimos mesmo para a cena da gravação, tivéssemos os temas absolutamente completos, mas o grosso dos temas que escolhíamos para o disco, pá, acho que tem para aí 13 ou 14 músicas, depois abrimos o segundo álbum. Pá, aí duas ou três foram já concluídas pós-CCB, depois do concerto de apresentação, mas quando fizemos a apresentação do disco, o disco não estava ainda pronto, durou ainda mais uns talvez 5 ou 6 meses. Trowback foi gravada no meu estúdio integralmente e houve, pá, aí 5 ou 6 músicas que eu e o Fred não tínhamos calendário, juntos, porque ele estava com os buracos, estava com os micos, aquele inferno das multibandas. E então o Fred acabou por arranjar uns dias livres e os temas que não foi possível gravar no meu, gravou, mudamos as baterias de novo e aproveitámos e regravámos esta bateria também, já que estamos lá, regravámos esta. Na realidade este tema nasce de uma ideia que vinha de MPC. O Samuel queria que tinha escolhido este sample e depois também somou o beat, não é? Depois daqui para a frente já fica a banda a tocar, ou seja, a tudo isto vamos depois somar o resto dos instrumentos. Portanto naquela parte estávamos a ouvir, a banda... Ou seja, muitas vezes nós completamos o sample, outras vezes recriamos coisas por cima e às vezes entretemos os samples e o sample pode ser um ponto de partida. O refrão que também tem sample, portanto a banda aqui o que faz é... Ou seja, todos aqueles cortes que estão ali ficam muito evidentes, depois quando misturas tudo, não é? A cena fica mais... Mais orgânica. Fica mais orgânica, fica outra coisa, ok? Se calhar, muito provavelmente as pessoas pensam que só estamos a disparar a voz à parte, mas na realidade o sample inclui... E é um bocado a arte do sampling, não é? Tem kicks e tem palavras cortadas por cima dos kicks e não sei o quê... E é isso que faz... É isso que faz... Realmente o Samuel é um mestre a fazer esse tipo de cena. A interação do baixista com o baterista é uma cena bem importante no groove. A forma como respiramos, a maneira como o Fred ataca os breaks e a forma como responde... Ou seja, há uma interação que eu acho que tem que fazer sentido. Usámos sempre o mesmo kit, que era a bateria Gretz, bombo, tarola, prato de choque, dois timbalões e pratos. O Fred tem uma cena especial que é o punch e a linguagem para tocar bateria acústica no estilo do hip hop. É verdade, ele é muito grande. Há muitos anos que ele trabalha nesta área e conhece bem o repertório e portanto criou uma maneira de tocar bateria que encaixa bem na estética do hip hop. No caso da Orelha, como de música para música, os samples e os kicks que o Sam usa e que se cruzam são diferentes. A minha preocupação foi, especialmente no kick, gravar os bombos com diversos tipos de microfones para depois, com quantas músicas, podermos somar. Por exemplo, nas baterias que eu gravei, usei para 4 ou 5 microfones no bombo. Tipo um PZM dentro, um boom dinâmico no buraco, um condensador fora, outro 441 ao pé do 21 ao pé do pedal do boom. Ou seja, cada pancada tu tens... Como se fosse um kick sampleado, só que captado. Tu tens samples de voz que foram cortados de discos que têm kicks e portanto junto com uma voz tens um kick, que ouvimos há bocadinho quando passámos aquele loopzinho. Quando tens um kick aí, tens os kicks da MPC que reforçam isso e depois tens mais 3 ou 4 kicks acústicos e tudo aquilo tem que ficar em linha, tem que ficar em fase e isso é um inferno. O que este senhor trata. Aqui é uma das questões mais complicadas, é tentar manter aquele tightness da bateria, do beat e de tudo o que é rítmico aqui. A parte do groove, daquele balanço que existe, vem dessa coisa estar toda junta. Ok, aquele phlegm quando existe é para lá estar. Por acaso eles têm uma coisa nas orelhas. O Samuel também é hiper-experto nessas coisas de, ah, isto está aqui, oi, um clique, oi, oi, uma coisinha. E mesmo depois de ele ter esse trabalho todo, estar a acertar tudo, ainda conseguem descobrir mais qualquer coisinha. Estes desgraçados. Isto é hipóteses. Isto tem que ter um bombe pesado. Tem que ter uma tarola a furar. Não há hipótese. Aquele bombe tem que ser pesado. Só que lá está, no meio de tantos bombos, de tanta frequência de grave e de disparo que existe ali de dinâmica do próprio bombe, e conseguir manter aquela dinâmica e aquela frequência toda que seja agradável e que ainda se consiga ouvir, é muito complicado. Bom, estamos a ouvir agora a bateria. Ok. Há aqui um limite porque temos um baixo também que é sempre um baixo gordo, que o Chico nunca tem aqueles, é sempre um baixo funky, não é? Um baixo gordo. Homem. Bastante homem. Isso mesmo. Era isso. Quando eu digo funky, slash homem, não é? Exato. Há no Orelha, basicamente, sempre um jazz bass. Há malhas também, neste álbum também tem muita coisa com o off, não é? E com outros baixos. E há músicas que tocam dois ou três baixos. Atualmente gravei com uma DI, onde tens o som mais puro dos pick-ups e da madeira, e depois somado com o microfone e faz isto, assim, este som. Tem um registro dito. Ora bem, teclas. Aqui é o João Gomes, o homem dos mil instrumentos. Portanto, no fundo, é construir um enredo à volta do sample, não é? Temos aqui um Rhodes com... Já tem um pedal isto. Um phaserzinho para aí. Isto de ser o que foi o amp, que já foi gravado com o amp. E está com o roll-amp dele. Ok. E depois no referão. Isto tem o amp. Tem esta coisinha mais marcação. Depois temos aqui o Cruz a brilhar. O Cruz é o que tem a tarefa mais difícil, em tempo real, enquanto a gente está a reusar uma estrutura. Estar a catar discos e... Isto não dá. Pessoal, toquem mais uma vez. Não dá. E, portanto, quando nós gravámos a base, a primeira base deste tema, ainda fizemos uma sessão com o Cruz, lá no estúdio. Tivemos três horas. Este canto não está fixe. Porque depois um gajo quer ser sempre perfeito. Não tenho relação nenhuma estranha com nenhuma música. Gosto do... Ainda para mais, o trobeco, nós tocamos sempre. Sempre em todos os espetáculos. Ficou também uma música bastante, mais ou menos, popular. E toda a gente gosta que a gente toque. E tocamos sempre na boa. De novo! De novo! Transcrição e Legendas Pedro Negri